E aí, achou alguma coisa? Não, não, acabei de chegar, tô... Sei lá, meu pai falou que tá por aqui. Deve estar por aqui. Ô, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Me dá, me dá pra mim, tá daqui. Caramba. Tá aqui o envelope que meu pai quer. O que será que tem dentro, hein, Bernardo? Cris, eu não sei, meu pai falou pra eu não abrir mais. E eu não vou aguentar, não. Já tá pegou hoje? Você vai sonhar comigo essa noite? Eu vou, claro que eu vou, meu amor. Eu sonho com você toda noite. Eu sonho com você toda noite da minha vida. E você? Eu também. Prometo, tá? Juro, 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 juro. Boa noite. Ai, boa noite, amor. Tô mal. Eu tô na fessura. Eu preciso jogar. Eu preciso. Sangue, 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 sangue. Você gosta disso? Ai, Bianca, você tava aqui, é. Não, eu não tava aqui, cara. Eu tô aqui ainda. Eu vim pegar um copo d'água e levei um banho de água fria. Você gosta dessa violência gratuita? Ah, peraí. Gratuita não, porque eu paguei uma grana nesse videogame. Foi uma grana, foi muito dinheiro. Eu não tô acreditando que você curte de verdade essa sanguinolência asquerosa. E nem parou de jogar pra conversar comigo. Oh, meu amor, meu jupofuxa do minha vida. É o seguinte, eu só não parei, porque se eu parar eu vou ter que voltar do começo da fase. E se eu voltar do começo da fase, eu vou perder. Eu não quero perder. Eu só tenho que matar esse guarda. Esse guarda que eu vou matar as horas. Você gosta mais desse joguinho aí do que de mim, não é? Não é por aí, não. Não é bem assim. Acontece que o videogame, ele é um caso muito antigo na minha vida. Não dá pra largar ele assim de uma hora pra outra, tá entendendo? É. É. Então você vai ter que escolher. Ou essa violência gratuita aí, ou eu. Ai, murcha. Nossa, não vai assim. Eu não vou precisar nem pensar duas vezes. De verdade, eu não vou precisar pensar duas vezes, porque eu te amo muito. Muito, muito, mas... Mas? É, mas é que assim, eu ainda não zerei essa última fita que eu comprei, esse último jogo que eu comprei, eu ainda não zerei, entendeu? Mas só que eu preciso zerar, porque se eu não zerar, eu não vou ser uma pessoa feliz, entendeu? Então eu só tô expondo os meus sentimentos, eu só tô sendo o que eu sou de verdade, entendeu? Então tudo bem, então tá. Só que a gente não vai poder mais ficar junto. É, porque eu fui prestar atenção nela. Fui prestar atenção nela, lógico, me estrepei. Por quê? Porque perdi 100 pontos, vou ter que recuperar. Eu vou ter que recuperar. Vamos ver o que tem que ter. Vamos. Isso aqui. Cris, isso aqui tá aparecendo. Ah, vai me abrir o que os jornais falaram. Cris, tá aqui, Cris. Tem toda a relação das propinas pagas pela PR3 pro senador Peçanha e pra mais um monte de gente. Meus pais são culpados, Cris. Calma, Bernardo. Calma, quando você quer que eu fique calma? Acabei de descobrir que meus pais são ladrões, caramba. Qual é, Bernardo? Me arruma uma licitação pra do Lenta aí. Precisa de entrar na grana preta também. Ele ataca e critica todos que se valiam da máquina pública para enriquecer ilicitamente. Podia mandar esse discurso pros pais de Bernardo, né? Pra ver se eles são uma vergonha na cara. Pra ver se eles são uma vergonha na cara. Pra ver se eles são uma vergonha na cara. Pra ver se eles são uma vergonha na cara. Pra ver se eles são uma vergonha na cara. Pra vergonha na cara. Pra vergonha na cara. Pra vergonha na cara. Obrigado.